A pergunta começando aqui, vamos começar com o Roberto, você quer me fechar mais? Só vou fechar aqui dizendo o seguinte, que ao ir ao Ministério Público, eu fui um tanto quanto desanimado, até porque esse propaganda que o Ministério Público não faz nada, não resolve nada, e eu saí o Ministério Público tão animado, aliás, nós saímos tão animado do Ministério Público, que quando nós apresentamos, com fatos reais, o cara oficial todo comprovando que isso aqui não é perseguição pessoal não, estão querendo me desvirtuar, vou dizer que é perseguição pessoal dos vereadores da oposição, não é perseguição pessoal, isso é uma responsabilidade que o povo atribuiu a esses quatro vereadores, e nós estamos fazendo esse feedback, dando o retorno para a população, e nós saímos muito animados, até porque quando os promotores, no real, nós tivemos uma vez que nós tivemos com eles, eles ficaram indignados, e pediu até, isso vai diante da veracidade dessas denúncias, tudo comprovadamente aqui, eu vou pedir que vocês fiquem em sigilo, mas nós vamos dar um retorno rápido a isso, porque isso aqui é coisa de cadeia. É, eu diria que se o Ministério Público, como fiscal da lei, não tiver um pronunciamento, no mínimo, aqui, de pedir a devolução do que é do patrimônio público para o patrimônio público, aí essa história do fiscal da lei, ela fica meio dúbia, né? Eu não acredito, que diante do que está sendo mostrado aqui, aqui eu não estou vendo nada falsificado, José do Norte era o senhor do município, o estado de Ceará, o município, o estado de Ceará, o município, o estado de Ceará, o município, 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 o município oficial, o município oficial da Prefeitura, inclusive, vou colocar toda essa documentação também, um link que você vai abrir direto no site da Prefeitura, no CidadeUrgente.tv, anote o nosso site aí, www.CidadeUrgente.tv. Só para a população geral, de ciência do que é o diálogo oficial, todas as leis que a Câmara aprova, todos os atos do prefeito, só tem validado depois que é divulgado o diálogo oficial. O senhor, o senhor, os meus colegas também, vale lembrar que essas seis tarefas de terra, que foram trocadas, elas foram adquiridas pelo seu proprietário, o antiproprietário, no mês de abril. Ou seja, elas foram compradas no dia 19 de abril de 2011, um mês e dois dias depois, um mês e um mês depois, esse mesmo terreno que foi comprado, foi trocado, repito, por um terreno na área urbana de Juazeiro, avaliado pela própria Prefeitura de 3.699.000. E mais, vou repetir, para cada pessoa que estiver em casa, possa fazer sua análise. A área do empresário, ela era total de 18.000 m². E a área do município é de 60.000 m². Ou seja, três vezes mais com infraestrutura. Com infraestrutura. Com calçamento, com água, com luz, na zona urbana. Com rua asfaltada. Enquanto que os outros 18.000 m², na zona rural. Cada um possa fazer sua análise em sua casa e vai perceber que nós não estamos fazendo oposição por oposição. Nós não podemos deixar que o patro-mão de Juazeiro se esvaia nas mãos e que nós não possamos fazer o nosso trabalho de legisladores e de fiscais. Tudo bem. E o que nós queremos do Ministério Público imediatamente é que, já que a lei foi sancionada pelo prefeito, que o Ministério Público ente com ação imediatamente para que o cartório seja proibido de fazer qualquer transferência do patrimônio do povo, patrimônio de Juazeiro do Norte, até que haja um grupamento. Até que haja um grupamento. Exatamente. E que o Ministério Público já analise imediatamente o afaixamento do prefeito, haja vista que existem mais 15 imóveis que vão ser perguntados também nos próximos dias. e que devem entrar nessas ocasiões. É, dá para a gente voltar um pouquinho atrás aqui e lembrar do terreno, o valor? 48 mil metros, 48 mil metros, 48 mil metros, foi doado para o professor e a arte marciária dele, filiado ao PT, saiu da subprefeitura para ser contemplado o terreno, numa área verde, alegando que era um projeto social. Mas a gente não sabe, na verdade, diante de um escândalo desse, o que realmente está por trás dessas doações, é totalmente arbitrárias. Ele participando um projeto e puxa pelo queixo da base dele. Para aprovar os projetos, é um absurdo e a população tem que estar de olho. Porque o que se conversa com os bastidores da Câmara é que tem que ter muito dinheiro, tem que roubar muito dinheiro público para poder comprar voto depois, quando foi em época da eleição. E se, seria já um prenúncio da possível reeleição, candidatura, reeleição, não sei o que seria. A conversa com os bastidores da Câmara é que quem faz oposição não se reelege. Mas eu não estou preocupado com minha reeleição, e não estou preocupado daqui a quatro anos. Eu estou preocupado com a reeleição, com a reeleição do ano. A questão da eleição é outra situação. Agora, ele diz aqui, se não tiver dinheiro para comprar o voto, se não roubar o dinheiro público, para estar tendo no bolso na eleição, não tiver dinheiro para comprar voto, aí não se reelege. E mudou o pensamento de tudo. Pessoal, muito obrigado. A pergunta que eu vou que ele respondeu mais, por causa do tempo. O seguinte, será que realmente esse terreno vai um fato para a figura que fez a troca? Será? Não vai, porque nós não vamos deixar. Nós não vamos deixar. Também nós vamos entrar com a ação popular, cada cidadão, convê, o patrimônio sendo dilatado. Qualquer pessoa da cidadã, qualquer cidadão, pode entrar com a ação popular. E nós, e também, a dente da Alemba, a Júlio Zalem, com a ação popular. Obrigado. Eu terminou o nosso live. Um abraço para vocês e bom trabalho.